Ops, e aí galera? Beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Cadê a minha grade? Eu fiz a grade, cadê ela? A grade era pra... Meu Deus do céu! Galera, a minha grade sumiu! Mano, a minha grade sumiu, velho! Mano, a minha grade sumiu, a minha grade sumiu! Que absurdo! Que absurdo! Por que a minha grade sumiu? Ah, velho! Meu Deus, galera! Já começamos tensos aqui no jogo porque a minha grade sumiu, eu tinha feito a grade falsa! Nossa, que absurdo, mano! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Será que roubaram a minha grade? O que aconteceu, velho? Eu guardei na privada, os itens da privada somem, jovens! Eu não sabia! Nossa, eu tô muito triste! Bom, galera, estamos aqui pra mais um episódio de Nescapes! O episódio já começou... Mano, no último episódio eu me matei pra fazer a grade, eu me matei, mano! Eu me matei pra fazer a grade, velho! O respirador não tá 100%... É como se não tivesse salvo o meu progresso, mano! Na verdade, salvou! Porque, ó, sumiu minhas facas e tal, mas... Aff, que zoado, mano! Eu não vou nem tomar café, mano! Preciso achar super cola e papel higiênico, mano! Caraca, que zoado, velho! Eu sumi com o bagulho... É bem errado mesmo, assim! Tudo bem, eu acho que eu guardei na privada, talvez tenha sido isso, mas, tipo... Porra, que mancada, mano, galera! Eu tinha feito grade no último episódio, eu tava começando... Ah, o cara vai brigar comigo ali, ó! Ah, puta que pariu! Tá bom, tô indo! Sai, já! Puta, velho! Eu tô muito triste, ó! Já era, eu vou tomar auto-alerta! Peguei dois papéis higiênicos já, só falta cola! Tá, tá, tá! Eu tô indo, tô indo, tô indo! Relaxa! Não vou tomar café da manhã, não! Vou lá em cima, vou tentar roubar... Tá, eu tô indo! Os caras querem que eu vá tomar café da manhã e eu não quero tomar café da manhã, velho! Eu quero ir lá roubar o bagulho dos caras! Nossa, eu tô muito triste mesmo, assim! Porque... Olha o fio dental! Tá, peguei o fio dental do coelho, beleza! Eita, porra! 57% porque eu não fui tomar café da manhã! Foda-se! Sumiu o café da manhã inteira, lá pau na bunda! Eu tô muito puto, velho! Vocês não tão ligado como eu tô puto que sumiu o meu... Que raiva, mano! Que sumiu a grade, velho! Não faz sentido o bagulho sumir, assim! Queimou o tramo, ó, tem... Bom, foda-se! Não vamos pensar nisso, né? Agora eu preciso descolar a cola... E não tem, mano, um quarto de ninguém porque eu já peguei toda a cola possível, mano! Eu preciso descolar... Cola com alguém! Vamos ver se alguém descola a cola pra mim! Descola a cola é boa, né? Ai, ai! Deixa eu ver... O que que você tem? Nada pra vender! Pra vender tem que ser esse carinha com... Ó, o coelho tem job pra mim! Coelho! Outro dia, uma lâmina de barbear meu sumiu! Vi falar que foi o oficial rato borrachudo! Poderia pegar ela pra mim? Ah, não! Muito difícil, coelho! Desculpa! Muito difícil, mano! Porra, pegar uma lâmina do policial, caralho! Cadê? O lipão que vende coisa! Ah, fodeu, mano! Eu não tenho mais a grade! Eu vou ter que fazer pôster! Pra fazer pôster, eu preciso de revista! Beleza, essa vai ser a parada! Eu vou ver se eu descolo revista e... Deixa eu ver o lipão, se você vende revista! Não! Porque aí com revista eu acho que cola e eu faço... Que merda, né, mano? Eu não sei o que eu faço pra... Aqui, ó! Tem alguém desmaiado aqui, ó! Deixa eu ver aqui o... Opa! Beleza, ó! O dia eu tinha uma escova espetada, um traje de prisioneiro, a pílula do terror pra dormir... Deixa eu ver... Mano, talvez eu vou ter que sentar a porrada no pessoal pra descolver uma revista! Qual que é a parada, mano? Mano, a galera não tem cola, não tem revista! Eu absolutamente não sei! Estou à procura de um controle remoto, beleza, eu acho! No quarto de alguém! Caraca, velho! Eu preciso... A não ser que eu comece a quebrar a parede, mano! A parede de alguém ainda! Deixa eu ver se eu... Mano, faz o seguinte... Deixa eu pegar uns lençóis aqui... E colocar aqui na entradinha! Puta, eu preciso almoçar! Mas eu não tô cansado, eu não vou almoçar, não! Eu vou tentar... Ah, puta, eu preciso de garfo, né? Alguém tem garfo aqui sobrando? Eu precisava dar um jeito, galera! Puta, eu preciso de uma polícia aqui na minha rua bem agora! Que destino, né? Eu vou lá no quarto daquela pessoa ali que eu tampei... E vou fazer um buraco na parede... E vou ver se eu consigo pegar aquele item que tá na parede... Talvez ele seja algum item raro, né? Deixa eu pegar aqui... Garfos, bastante garfo! Ahn... A faca eu posso até guardar aqui de volta! E eu vou pegar comida agora! Vamos comer! Beleza! Tá rolando treta ali! Algum deles vai desmaiar! Eu vou tentar roubar depois! Rolo de fita adesiva, cabo, isqueiro e super cola! Eu preciso de super cola! Beleza! Boa! Quem vendeu o super cola pra mim? Ludgero! Os caras tão se batendo! Beleza! Quando acabar a treta eu tento ir lá e pegar um deles! A gente vai por enquanto manter a rotina aqui pro policial não suspeitar da gente! E aí eu vou fazer papel machê com a cola! Deixa eu ver se o lipão vem de cola! Não! O Ludgero depois que eu comprei mudou alguma coisa? Não! Só saiu ali! Beleza! Tá! Eu não tinha aberto ainda no celular aqui o negócio! Eu esqueci de abrir a paradinha! Tá! Vambora! Cadê? Quem tá desmaiado aqui? Tá! Bom! Bora então! Eu tenho como fazer o meu primeiro papel machê! Então eu preciso craftar papel higiênico e papel machê! Criar e aí colocar o papel machê ali! Ok! Vamos lá trabalhar porque senão eu vou ser demitido de novo! E eu não quero ser demitido dessa vez! Eu preciso dropar um garfo? Eu dropo lá mesmo e foda-se! Tá! Eu sei gente! Eu tô indo pro trabalho! Nossa! Como são chatos! Ah! Eu tô com o item vermelho! Puta que pariu! Fudeu! Fudeu! Fudeu, velho! Essa é a real! Fudeu! Eu vou ter que tentar trampar, mas se alguém chegar aqui eu tô fudido! Se algum policial entrar aqui pra conferir meu trampo, fudeu! Porque eu entrei com o item vermelho aqui! Não acredito que eu fiz isso de novo, mano! Caraca! Eu vou apanhar e vou perder meu papel machê! Essa é a real! Pior que andar com cola não é proibido! Andar com papel higiênico não é proibido! Mas andar com papel machê é proibido! Vou ficar aqui de boa fingindo que eu tô trabalhando, mano! Pior que a hora que eu sair o negócio vai alarmar de novo! Tem alguém tretando ali! Por favor, continuem brigando aí e chamando a atenção dos policial! Porque eu tô fudido aqui, mano! Que merda, viu, velho? Pior que na hora que eu passar essa porra vai apitar de novo! Eu tô muito puto! Deixa eu ver se eu consigo equipar essa porra aqui na minha mão! Não dá, né? Não dá! Ai, se ele entrar aqui fudeu! Ai, não entrou! Caralho, ainda bem! Nossa senhora! Acabei o trampo? Não! Ai, fudeu! Não me viu! Ah, dá pra me esconder aqui dentro, velho! Que da hora! Como assim? Eu não sabia disso! Então eu vou ter que correr depois daqui e guardar essa bodega lá no meu quarto! Acabei! Vai, um, dois, três e bora! Corre, 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 corre! Calma, 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 calma! Eu preciso ir lá no meu quarto pra guardar o papel machê! Caralho, fudeu, 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 fudeu! Ai, eu esqueci que eu levo o tiro! Oh! Não, eu levei o tiro e eu perdi o papel machê de novo! Gostei de trabalho, um canivete meu sumiu, pode ser o oficial Jean! Talvez, eu não vou me... Ai, eu perdi de novo, galera! Vou dar a estudar um pouco! Não! Ai! Que ódio, jovem! Nossa, galera, que raiva que eu tô! Meu Deus do céu, eu sou um presidiário muito lixo mesmo, viu, mano? Puta que pariu! Eu vou tentar ficar inteligente antes de tudo, depois eu tento ficar rápido! Mano, eu não acredito que eu perdi outro bagulho, velho! É brincadeira um negócio desse, mano! Eu sou bem inteligente já! Deixa eu ver meus jobs! Eu tenho que acabar com o Lugero, eu tenho que acabar com o Lugero... Nossa, eu tenho que bater duas vezes no Lugero! E eu tenho que bater no... no Sending Play! Puta que pariu, mano! Tá, então vamos estudar bastante aqui e bater no Lugero, acho que era uma boa ideia! Ando o que, filho da puta? Eu não quero me exercitar, eu quero treinar! Cacete, brother! Pior que aqui é horrível pra bater na galera, né? Quem tem esse trabalho pra mim? Preciso que o Lipão desapareça! Tá, preciso bater no Lipão e no Lugero, então! Cadê o Lugero? O Lugero tá ali, ó! Puta que pariu, mano! Ô, eu tô muito puto, velho! Vocês não tão ligado! Ai, cacete! É muito difícil esse jogo, mano! Tá, tomei banho! Tchau, gente! Já tomei o banho, já tô descansadão! Não adianta... Puta, mano! Eu preciso muito começar a cortar aqui a parede, velho! Vamos quebrar, foda-se! Foda-se! Só pra eu pegar aquele item ali, dane-se, velho! Não faz sentido eu ficar sem pegar esse item na sala de outra pessoa, né? Jantar! Beleza, já tenho tempo! Vamos lá, vamos lá! Vamos continuar! Como é que tá aqui a parede? Cadê, cadê, cadê? 72! Vamos lá! Eu vou precisar vir aqui uns vários dias seguidos, né? Toda vez, provavelmente, aqui na hora da janta... Sei lá, eu quebro aqui essa parede! Puta, o foda é que eu não tenho pôster, mano! Mas eu posso deixar a parede bem perto de quebrar, assim, ó... Ai, caralho! Que susto! O guarda veio ali, mas eu tampei a porta! Nossa, sério, eu dei um susto aqui! Deveu um pulo, mano! O garfo de plástico quebrou, ok! Vamos lá jantar, então? Deixa eu ver se dá tempo de eu jantar ainda... Pra eu recuperar um pouquinho de energia! Gente, desculpa, gente! Eu dormi, eu dormi, eu dormi, eu dormi! Cacete! Vamos pegar os garfos, então, vai! Vou pegar mais uns dois garfinhos... E vambora! Aliás, eu já vou deixar a minha cela lá também preparada! Eu tenho tempo... Ah, é tempo livre agora! Vamos ver! Eu preciso bater no lugeiro e eu preciso achar... Descolar a cola, né? Uma boa! Quem que é a grade que eu tô entrando? É na gelada do Dresde, beleza! Falou! Entrei, bora! Eu vou deixar aqui, tipo, quase quebrando, né, mano? Essa é a parada! Qual que é ali? 36%! 32%! Cada vez é 4% que vai! Então vai dar pra deixar beirando ali o fim... E aí eu venho com o garfo e só quebro o finalzinho, né? Pô, eu tô quase morrendo de sono... Mas acho que vai dar, peraí! Tempo livre noturno tá acabando... Falta 8%, dá pra dar uma última garfada na parede... E estou exausto! Demorou, vambora! Deixa eu roubar a esquivaninha do Dresde e ver se ele tem controle remoto... Eu precisava pegar pra alguém! Eu preciso achar a super cola! Essa é a real, tá ligado? Tá que pariu! Eu não tô achando super cola, velho! Que merda! Eu não vou achar, né, mano? Só sei que eu não posso guardar os negócios na privada, pelo jeito... Acho que é até melhor eu dormir com o negócio... Eu preciso de papel higiênico! Que merda, viu, mano? Tô bem fodido mesmo, assim... Deu tudo errado... Deixa eu pegar esse papel higiênico... E só... Tá... Eu já deixei a parede ali bem quebrada, velho... Eu tô a uma garfada de quebrar a parede... Agora vai vir a chamada noturna, né? 9 horas... Não, ainda tem tempo livre... Dá pra eu quebrar lá e ver o que tem naquela parede... Vamos lá, foda-se... Foda-se... Vamos ver o que tem, mano... Eu preciso quebrar isso aqui e descolar alguma coisa... Antes da chamada noturna... Já era... Ah, o inventório tá cheio... Dropa isso aqui, vai, pega... Puta, peguei uma picareta, brother... Caralho, como assim? Meu Deus, uma picareta... Cacete, é muito da hora isso aqui... Eu tô com o bloco de parede... O bloco de parede fica na minha mão... Eu posso fechar essa porra... Tá, pega os lençóis de volta... Cara, que da hora, velho... Eu tenho uma picareta e a parede... Puta que pariu, é a ronda noturna... Vai, vamos lá... Caraca, galera... Então, puta, no final... Deu tudo errado... Beleza, deu tudo, tudo, tudo errado... Mas no final dos contos, deu certo ainda... Isso que é o pior... O que que ele tem? Tubo de talco, corda, traje de guarda e revista... Eu preciso de revista também... Cacete... É... Deixa eu... Puta, eu preciso me livrar disso aqui, mano... Deixa eu dar isso aqui de presente pra ele... Olha que legal... Hum, valeu... Beleza, terror, agora me dá a revista... Boa, a gente precisa agora de fita... Da fita isolante pra eu colocar a... Pra eu fazer o crafting do pôster... É revista e fita isolante... Ou cola, eu não lembro... Eu preciso pegar... E aí eu consigo cobrir a parede, velho... E aí eu posso deixar um buraco na minha parede, mano... Essa é a parada... E agora eu tenho a picareta pra cobrir... Pra fazer esse buraco na parede... Meu Deus, eu preciso muito abrir aqui... E ver só como é que faz o pôster, mano... Alguém defecou no tanque... Não fui eu... Vejamos trocar as duchas por banheiras de água quente... Punimos com amor... Vamos ver... E agora um anúncio importante... Ué, chega... Eu não vi quem que eles vão... Eu tava olhando pro celular na hora... Nós vamos dormir, foda-se... Deixa eu só, galera, antes de dormir... Conferir aqui o que eu preciso fazer pra fazer o pôster... Tô enrolando mesmo... Eu preciso dormir... Puta, acho que eu vou colocar o lençol aqui na... Deixa eu guardar aqui alguma coisa... Pera aí... Guarda o garfo e a faca... Deixa eu pegar o lençol... E colocar um aqui... E um aqui... Beleza... Porque vai ter a ronda noturna, né... É, eu realmente preciso dar uma olhada lá... Pra ver como é que eu preciso fazer o pôster... Eu tenho a picareta... Eu vou dormir com ela na mão... Juntamente com a revista... Juntamente com o que mais eu preciso daqui... Que é importante pra mim... Mais nada... Foda-se... Beleza, ó... Aqui tem uma saída por trás... E tem algum item raro aqui, ó... Um esconderijo de prisioneiros... Tem outra parede pra quebrar... Eu posso quebrar duas paredes no próximo vídeo... E arrumar um caminho pra saída ali, né... Então acho que é isso que eu vou fazer... Bom, pessoal... Eu tô indo deitar... Eu tô indo dormir... E eu tô encerrando mais esse episódio... Espero que vocês estejam gostando dessa série... Eu queria agradecer pelo apoio de vocês... E contar com o seu like... Pra que essa série continue... E como sempre... Com a dica de vocês também... É muito importante pra mim... Aí nos comentários... Beleza... Já terminando por aqui... Muito obrigado por ter assistido... Um abraço do Patife... Até a próxima... E... Valeu!